O que é isso, cara? Você quer? Manda salve. Salve. Procorro, moça! Mano! Levanta o ré de beira-mola! Mano. O meu alfacinho tá caindo no chão. Ah, deixa eu desligar aqui, que eu tenho que atender aqui. Ele vai morrer, moça. Caralho, velho. Ele podia pelo menos tratar bem já que... Cada dia é mais bonito, hein? Eu sei. O que é isso, cara? Você também, nossa. Vou marcar a moto ali. Tá bom, vai lá. O que aconteceu com o Red, gente? Reage, moço. Reage. Red? Meu fone quebrou, velho. Deixa eu ir para outro. Red? Nossa, o que aconteceu com o Red? Acabei de... Mano, não vou falar o que eu fiz, velho. Porque tem mulher aqui. Tem como me tratar, doutora, por favor? Tem sim. Supositório. Supositório no Red. Dá um minutinho aqui. Supositório. Muito prazer. Talvez eu não tenha... Vai deixar que eu não... Ei, Futinho. Voltou o Futinho, meu amigo. Futinho. Tava em que cidade tu, Futinho? Tava em que cidade tu, Futinho? Red, fica aqui, Red, pra eu te dar o tratamento. Tava em que cidade tu, Futinho? Eu, eu não tava indo em uma cidade, não. Parou de vir pra cá? Por quê? É porque eu tava um pouquinho triste, sabe? Por quê? Aconteceu umas coisas aí. Ah, esse teu amigo gada mesmo, né? Obrigada por aqui. O Paulinho... Chega lá embaixo e cobra ele. Tu fala que eu sou linda e já tá embaixo o gado dando outra. Bora lá, bora lá, doutora. Bora lá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Mas fica puta mesmo. Dá um soco nele e tal. Pode? Fica bolada. Não, soco eu não vou dar, não. Soco eu não vou dar, não. Soco eu não vou dar, não. Eu não consigo descer, doutora. Ah, vamos de escada, vamos de escada. Bora. Desbloqueia a link aí, ô Evandro. Os caras tão querendo mandar algum clipe aí, ó. Pegar o Paulinho. Onde que desce? Ah, sem graça. A miga dando e tá agadando a outra? Cinco minutos depois? É. Cadê? Onde que sobe? Ah, vocês tão lá em cima na frente? É, ele tá no terror, pô. Onde é o terror? Bora correndo, vai, doutora. Tão muito lento. Eu tava conversando com ela. Sua doida, sua doida. Você é esquisita. Esquisita do caramba. O que é isso, cara? Você se oriente, viu? Você aprove, viu? Tô esperando o Red aqui ficar dando em cima de mim agora. Ah, vai tomar no cu, Viano. Tô, doutora, muito lenta. Bora, velho. Tô te esperando, praga. Calma aí, cara. Cadê tu? Tô aqui debaixo, no hotel é debaixo. Aqui, ó. Aí, aqui. Aí, vambora. E aí. Obrigado, doutora. Me manda um papo depois. Paulinho, me explica uma coisa. Ah? Você lá em cima, você me chamou de linda. Aí, de repente, aqui embaixo, você tava gadando outra. Pelo amor de Deus. Que isso, cara. Linda você é. Mas tem várias lindas na cidade, né? Se você quer exclusividade... O que é isso, cara? Pega na mão do Paulo. Me liga também aí, viu? Você é meio noidinha, mas eu gosto. Não, você me bateu. Bate nada. Bate nada. É romance. Que isso, Paulo? Que isso, Paulo? Ué, cara. O tempo que eu tô parado ali, eu tenho que ir nos meus dotes. Que isso, cara? Viado, hoje eu só me fugi. Hoje eu tô puto, mano. Juro pra tu, velho. Se lascou, é? Hoje eu só me ferrei, mano. E aí, gente? Vamos nos encontrar no beco aí pra finalizar? Deixa eu no morro lá. Deixa no beco e eu vou pro morro com a minha moto. Estão fazendo banco aí, ó. Desce no banco e mete bala. Pô, ruxa lá. Tô na zona verminha. O ruxa no banco lá, Paulo. Mete o bala. Banco? Estão fazendo banco lá, ó. O Red me olhar e ver um banco. Manda pra mim ver. Vai me encontrar no beco lá. Que clipe é esse? Chate, eu não entendo que clipe é esse que vocês querem que eu veja, tá ligado? Red me olhar e ver um banco. Banco. Eu não sou o Playboy que tu conhece. Espera aí que eu tô indo na loja aqui do cara. Você tá culpado? Não, dá pra ir embora. Então... Tchau. ... Amém.